Álvaro Dias foi reeleito senador pelo Paraná com 77% dos votos válidos, o que corresponde a mais de 4 milhões de eleitores em todo o estado. Na coletiva de imprensa em Ponta Grossa, ele agradeceu o apoio. A razão prioritária da minha presença aqui é agradecer essa votação que muito me emocionou, a votação de Ponta Grossa, dos campos gerais e de todo o Paraná. Uma votação que vou guardar no coração para sempre e que vai exigir muita disposição, muito trabalho e muita motivação em Brasília. Esse será o quarto mandato de Álvaro como senador da República. Para ele, a aprovação das reformas são os maiores desafios. Somente com essas reformas que eu citei aqui, reforma política, reforma do sistema federativo, reforma tributária, reforma trabalhista e sindical, reforma administrativa. Modernizando o país, certamente nós vamos promover o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. E como autor das três CPIs que investigam a Petrobras, o senador cobrou punição exemplar aos envolvidos. Nós não podemos descuidar agora da responsabilização civil e criminal de todos os envolvidos. Nós temos que dar força ao judiciário, à investigação judiciária, dar força ao poder judiciário, para que todos os envolvidos sejam rigorosamente penalizados. A cadeia deve ser o destino dessa gente. Obrigado.